O Engraba completando 40 anos, 2013, e é tempo de mudança, de otimismo, de compromisso e comprometimento. Então, eu acredito que todos estamos de parabéns, mas os desafios são muito grandes num mundo em constante transformação. Então, a mensagem nossa é de otimismo para a Embrapa toda e que a gente venha realmente a resolver todos os problemas da agricultura tropical, não somente aqui no nosso país, mas também nos demais países que têm a necessidade da ampliação, do aumento da produtividade e da qualidade. Nós vamos ter que dobrar a produção de comida até 2050 e a Embrapa tem uma função muito especial nesse processo. Temos que nos envolver mais com a sociedade como um todo, participar mais e colocar em prática, efetivamente, por todos nós, os valores da Embrapa, começar pela qualidade da pesquisa, passando pela ética, o compromisso e o comprometimento. Obrigado. Obrigado.